O esporte entrou na minha vida muito novo, meu pai sempre jogou futebol, eu sempre acompanhei muito ele e na verdade eu fiz um pouco de tudo e quando eu encontrei o voleibol era o que eu queria. Quando eu comecei a jogar vôlei, eu era o melhor jogador do Paraná, eu falei preciso mais, eu vou para São Paulo, quando eu cheguei em São Paulo, eu fui cortado numa peneira, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu comecei a treinar, 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 fazer um diferencial do que os outros faziam. Se um atleta anda cinco metros em um segundo, eu tenho que andar em meio. Isso é a vida do atleta, superar, passar barreiras. Comecei a treinar na areia, comecei a saltar mais do que os outros. Em abril, eu fui indicado para a seleção brasileira. Infanto e juvenil. Em setembro, a gente foi campeão mundial e eu fui o melhor jogador. Quando eu faço palestra, eu falo com as pessoas e eles olham para mim e falam, Giba, como que você é tão para cima, tão otimista? Quando você vence a vida diversas vezes, você vai entender o porquê que você tem que ser otimista. Quando você passa por uma leucemia, quando você rasga o braço, quando você cai de quarenta metros de um barranco, estou aqui. Eu sempre coloco assim, Giba, sinônimo de superação. Eu tive leucemia com quatro meses. Eu cheguei uma vez em Recife, estava no hospital, peguei uma bola de vôlei e dei para um menino. E esse menino olhou para mim e falou, como é que você chama? Eu falei, Giba. Seu nome não é Giba. Seu nome é Gilberto. Eu também me chamo Gilberto. E eu também tenho o mesmo problema que você teve. Me espelhando em você, eu vou me curar. E quando eu me curar, eu vou te achar. Esse menino me achou. Dois anos depois. Ele estava treinando em Brasília. Ele fez dois dias e meio de viagem com a mãe. Quando ele desceu a escada, eu não consegui mais treinar. Isso para mim é o que vale. É o que eu consegui passar para todo mundo. E tudo o que eu passei na minha vida é porque eu confiava. Eu tinha confiança em mim mesmo. Eu sabia que com essa confiança, essa autoestima, eu ia chegar em algum lugar. Você sabe que você pode, então faça. E eu fui atrás e consegui. A confiança fez eu acreditar em mim mesmo. E o otimismo é o que me move, é o que me faz continuar. Aquilo que eu acredito. Eu sou o Giba e faço parte do time de ouro da Globo. Eu sou a sua irmã. Eu sou o Giba e Faça. Eu sou o Giba e Faça. Eu existo. Eu sou o Giba e Faça.